Vamos botar Prez Slot Unidade de memória 124 MB Play Bônus Options Dificultismo Vamos botar no Play Passei Passarinho Passarinho Que coisa de moleque é essa Vamos Skip Skip Um indie de Na vizinha Legal Ele pegou no baral Mas não Não Deu uma moca Deu uma moca na cabeça pro cachorro O seu coreno Vai pedir Vem piquinho Ah piquinho Joguinho legalzinho De na vizinha Joguinho 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 na vizinha Patinho Joguinho na vizinha Deu uma moquinha de céu corendo Quanto coro Quanto coro Quanto coro Deu uma moca Só que ele não tem continue Não Desviado essas bolas Aqui ó As bolatinhas Joguinho Joguinho O que que pegou no joguinho Aaaaaaaaaaaaaaah Paquinho só tá de olho Ainda só dou O casco Dau Uuuu Massa Ele é o piruleiro Ele é o piruleiro Ele é o piruleiro Você está vendo um coco Quanto tiro Só para você desviar Dos tirinhos Um joguinho massa De navezinha Não sei quem é fã de joguinho de navezinha É indie Morri Um dólar Um dólar Deve ser até ele aqui Parece que ele desvia Posso entrar o tiro nele Lá Deu uma travada Agora Porra Jamoré Então Estão vendo Ex-Briggs 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 Só precisando desviar dos T-Rex deles. Você que está vendo esse vídeo, cara, se eu for, manda uma coisa, peças boas, manda peças boas, manda troço fodido, não, que fica colocando em forno, falou, você tem forno, você tem forno aí, tem álcool, sem água, já percebi logo que estava fodida nas peças. Passarinho. Que jorpeleiro. Mata, né? Eu tenho que desviar do estilo. Que eu tomei, que eu tenho que desviar do estilo. Vou lá ver. Vou lá ver. Na peça, na beça, na beça, na beça, na beça, na beça na beça. No amizete, no amizete. aqui, soltar um poderzão, é um chefe, não sei pra que serve esse negócio aqui, ó, passa né, tem que acertar ele lá, desvelar os poderzinhos, aí tem um, ó, 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 se for isso mesmo que ele fica fazendo, é fácil de passar, ó, só você ficar aqui no meio, ficar no meio aqui, ó, bota pra cima, desvia, essa travada do caralho aqui, bicho, travou, caralho, bicho, o antivírus tá desativado, desfragmenteu o computador, mesmo assim, essa porcaria tá lerdo, mesmo assim, fica travando, ó, que merda, bicha, bicho, 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 Vem aqui, Piquinho. Vem aqui. Vem aqui, Piquinho. Vem aqui, aparecendo um vídeo. Vem aqui, Piquinho, aparecendo um vídeo. Vem aqui. Vem aqui, Piquinho. Vem aparecendo um vídeo. Nossa, bicho, olha o gráfico dessa fase. . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Ixi cara Muito tiro Morreu Acho que é para acertar Onde ele O campo de força Acho que é para Acertar o rabo dele Não é não Ah O campo de força Fez Difícil Eu só consegui chegar até aqui Difícil para a cara de joguinho Na vizinha Beleza Esse vídeo vai ficando por aí Fui